Olá GoldPot, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje, o Sr. GoldPot traz para vocês lançamento, nova plataforma de operação quantitativa, a BullMarket Quantitative, galerinha, é isso mesmo. Para você se cadastrar, ganhar bônus de cadastro e bônus de teste, você vai clicar no link aí na descrição do vídeo, vai colocar seu e-mail, senha de login, senha de segurança, que é a senha utilizada para fazer retiradas, e clica no botão registro. Fez isso? Ok, galerinha, você já está cadastrado na BullMarket Quantitative. Sr. GoldPot vai fazer o login aqui na conta dele, vamos visualizar aí o banner inicial do projeto para a gente tentar tirar aqui algumas informações, ok? Então, olha só, tem bonificação por indicar pessoas? Sim, tem. Três níveis, 14% primeiro nível, 4% segundo e 2% no terceiro nível, tá? Vamos aqui, traduzir essa área aqui, mas eu já vejo que é 8 dólares o valor do depósito mínimo. Vamos lá, então. Não há taxa de manuseio, ou seja, não tem taxa de saque. O depósito mínimo é de 8 dólares e o saque mínimo é de 2 dólares. Os saques podem ser feitos a qualquer momento. Aqui abaixo nós temos também questões, o suporte online, tá? No Telegram, e o canal deles no Telegram. Vamos ver se aqui na próxima página tem mais alguma informação útil. Aqui tem o do suporte aqui, ó. Welcome, Mark, Questões, Please Contrar Oficial. Ó, suporte também, username aqui de Telegram. Canal. E aqui um pouco sobre a quantitativa aí, sobre a BullMark, ok? Então, aqui abaixo aqui mais alguns links importantes. Vamos dar um próximo, olha aí. Aqui já entramos com o valor dos planos VIP. O que aí, galerinha? Então, tá aqui, ó. Ao ficar o mínimo de depósito, 8 dólares. Registração, né? Quando você se registra, você ganha 90 dólares, olha aí, de bônus dentro da plataforma. Mais 6 dólares de bônus trial, olha aí, que é pra testar o site, tá? VIP 1, mínimo de depósito, 8, máximo 199. 999, você vai estar aqui como VIP 1. VIP 2, de 200 a 999. Vai, aí tem uma renda aí, ó, de 31 dólares, né? Se você investir 20, 200. Se você investir 999, vai estar ganhando aí 150 dólares. E assim progressivamente, tá? Aqui mostra mais sobre os níveis de ganho também por indicação. E nós podemos fechar a área de recarga pra você fazer o seu depósito. É aqui, ó. Clica aqui. Você pode optar o SDT TRC20 ou TRG. Meu teste foi feito aqui em USDT, ok, galerinha? Copia a carteira, envia. Aqui é o PIA. Envia o valor do seu depósito VIP. Aguarda aí uns 3, 4 minutinhos e clica em recarga completa, ok? Feito isso, nós já vamos estar com o nosso depósito feito. Área de retirada, download do app, que é o APK. Que mais aqui? Temos aqui algumas informações importantes aqui dentro da plataforma. Estamos também aqui com a aba ao vivo aqui de retiradas. Preço de moedas, todas em quedas, olha. Todas em quedas hoje. Ok. O que mais nós temos aqui? Nós temos área quantitativa. Contrate. Deixa eu ver aqui o que é isso. Aqui provavelmente algum plano de ciclos. Ah, não. Aqui pra fazer trader ao vivo. Ok, nós não queremos essa parte. Convidar amigos. É... Pra você copiar o link e enviar para os seus amigos. E menu geral. Aí onde nós encontramos todos os atalhos aí pra facilitar a nossa vida. Tá? Vamos entrar aqui na área quantitativa. Ok, ó. É... Eu tenho aqui duas, tá? Tenho aqui dois... Duas transações aqui pra fazer ao dia, tá? Tô como VIP 1. Ok? Então vamos lá dar início aqui, ó. Start. Vamos ver quanto que nós vamos ganhar nessa primeira quantização. Lá... Quantização... Ocorrendo tudo bem. E aí... Um dólar e doze ganhos na quantização. Vamos fazer aqui nossa segunda quantização. Ok, ok. Mais um bônus chegando. Inteligência artificial aí trabalhando pra gente. Mais um dólar e doze centavo. Ok? Vamos agora fechar e ir até a nossa área aqui de retirada. Tenho dois dólares e vinte e cinco aqui, ó. Avaliados pra fazer a retirada. Então o que eu vou fazer agora, galerinha? O mínimo de retirada são dois dólares, tá? Eu vou até aqui agora pegar a minha teira. Binance, abrindo aí ao vivo. Pegando a minha carteira aqui juntinho com vocês. Galerinha, já copiei a carteira. Há cinco dias atrás aqui, ó, eu tive a movimentação de dois dólares e trinta e oito. Olha aí. Vamos atualizar aqui. Vamos até a plataforma. Clicar em withdraw. Ok? Vamos digitar aqui o valor mínimo. Vamos colocar o endereço aqui de depósito. Aqui eles pedem pra gente criar, colocar um contato aqui no Telegram. Coloque aí seu contato, ok? De Telegram. Se não tiver, cria um arroba qualquer. E agora aqui nós vamos digitar a nossa senha de retirada. Retirada feita com sucesso. Olha aí. Put draw feito com sucesso. Vamos agora até a nossa carteira e atualizá-la. Olha, atualizando a nossa carteira. A oito segundos, olha aí. Dois dólares e vinte e cinco centavos aí. Pagos pela Bull Market, galerinha. Pagando de forma instantânea. A plataforma aí, quantitativa com bônus aí de cadastro pra você. Fiquem todos com Deus, pessoal. E até o próximo vídeo. Fui.